Com 350 mil habitantes, Blumenau é a terceira maior cidade de Santa Catarina. E para administrar as demandas de um município deste porte, além do prefeito e dos secretários, os vereadores exercem um papel importante. Mas será que os habitantes conhecem o verdadeiro papel de um vereador? Fiscalizar se os recursos públicos estão sendo investidos onde deveriam ser, para que não houvesse desvio de finalidade dos recursos. Cuidado dos eleitores deles, que a gente indicou eles. Nem você te fala direito. Organizar a cidade, pôr em prática o que ele falou durante o tempo que ele estava sendo candidato, concorrendo à candidatura. De origem grega, a palavra vereador vem de vereia, que significa vereda ou caminho. Ele, portanto, seria aquele que trilha ou orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear, que é o ato de exercer o cargo e as funções de um vereador. Resumindo, o vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de escutar o que a população quer, propor e colocar esses pedidos em prática na Câmara Municipal. Ele ainda deve fiscalizar se o prefeito e os secretários colocam em prática todas as demandas. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre elas, o orçamento anual, que define onde devem ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Ele ajuda a prefeitura, o poder executivo, a construir as políticas públicas para o município. Onde vai ser investido, quais as prioridades, como é que a gente quer a educação, como é que a gente quer a saúde. Então, o vereador tem um papel muito importante. Os vereadores fazem parte do poder legislativo. Eles discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. É muito importante a vereança ou a atividade de vereador, porque ela ativa, ou deveria, idealmente, ativar a política, no sentido filosófico, no âmbito do município. O tempo integral tem a responsabilidade de representar a população. Para se candidatar a vereador, o cidadão precisa ter domicílio eleitoral na cidade em que pretende concorrer, até um ano antes da eleição, além de estar filiado a um partido político. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a justiça eleitoral, ser maior de 18 anos e, caso seja homem, ter certificado de reservista. Em Blumenau, são 15 vereadores que a cada quatro anos concorrem ao cargo. E será que o povo lembra em quem votou na última eleição? Eu não sou daqui da cidade, eu lembro da minha cidade. Não me lembro, cara. Vou ser bem sincero, eu estou errado no meu papel, porque senão eu tinha que estar lá cobrando ele lá. Eu lembro. E ele está cumprindo o papel? Difícil, difícil. Porque a teoria é uma coisa e a prática está bem diferente.